Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui nas palestras, agora o aluno de doutorado da PGF, o Giovanni, que é orientado pelo professor Sorella. Giovanni, você tem aí 15 minutos, fica à vontade. Ok, obrigado, Rodolfo. Então, eu vou falar um pouco sobre os trabalhos que eu venho desenvolvendo, né, junto com o professor Silvio e também com o grupo, né, de teoria de campus aí da UERJ, né, um grupo grande e tem também um professor de, lá da Bélgica, o professor David, né, David Duda, que vem participando dos trabalhos também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de Higgs-Abelian, tá, e vou falar um pouquinho sobre uma formulação invariante de calibre para esse modelo. Então, o modelo de Higgs-Abeliano, ele é caracterizado por essa ação aí, né, ação de Higgs, né, que tem um termo de máximo aqui, né, tem um termo de acoplamento mínimo entre o campo de calibre A e o campo escalar complexo, o FI, tá, e tem mais o chamado potencial de Higgs, né, que é aquele potencial do tipo chapéu mexicano, famoso potencial de Higgs, tá. Então, essa ação, ela é invariante de calibre, né, então, se a gente quiser quantizar essa teoria, nós precisamos escolher um calibre, né, fixar o calibre. Nos nossos trabalhos, nós utilizamos, por vezes, o calibre de Toft, né, o RX-Gage, e, por vezes, o calibre de Landau, né, que é uma versão mais simples, né, e como é uma versão invariante de calibre, a gente vai, a gente vai, a gente vai sempre trabalhar com o calibre mais simples, que é o calibre de Landau, que é caracterizado por esse fixador de calibre aqui, né, que vocês podem obter via método Fadev-Po-Po-Po-Po. Então, nesse fixador de calibre aqui, vocês têm o campo B, que é o campo de Nakanishi-Lauto, também conhecido como multiplicador de Lagrange, e o C e o C barra são os ghosts, né, os ghosts de Fadev-Po-Po-Po. Então, a ação completa que a gente trabalha é a ação de Higgs mais esse termo de fixação de calibre. Ok, então, é, esse modelo tem quebra espontânea de simetria, né, o campo Φ, ele possui valor esperado em vácuo, né, que é a característica do modelo de Higgs, né, e o valor esperado aqui, ele é, esse V aqui, que é um parâmetro massivo, sobre raiz de 2, né. Então, por isso a gente, por o Φ ter valor esperado no vácuo, diferente de zero, né, a gente trabalha com essa parametrização aqui do campo Φ. A gente expande o Φ em torno desse mínimo aqui do potencial, né, que isso aqui acaba sendo o mínimo do potencial de Higgs. Então, com essa expansão, os campos da teoria, né, os campos de propaganda são o ρ, o h e o ρ. Em que o h é o campo de Higgs e o ρ é o campo do tipo Goldstein. Se vocês reescreverem a ação em termos desses outros campos, vocês vão obter que o campo A, ele tem, ganha uma massa agora, né, e essa massa é proporcional a esse valor esperado no vácuo do campo Φ. O campo H, que é o campo de Higgs, também tem massa. O campo de Goldstein, né, por escrito, tem o nome de Goldstein e é sem massa. A massa dele é zero. Todas essas são características bem conhecidas do modelo de Higgs, né. Então, essa ação, ela não é invariante por, não é invariante de calibre, né, mas ela é invariante por BRST, né, que é caracterizada por essas transformações aqui, tá. Onde essa aqui é o operador BRST, né. Ok, então, na formulação tradicional, né, a gente estuda funções de correlação, funções de Grimm, de campos elementares. E essas funções de correlação, em geral, elas dependem do calibre, tá. A nível de matriz S, isso não é um problema, porque no final a matriz S acaba sendo invariante de calibre, tá. Só que as funções elementares, os campos elementares, elas podem ter propriedades que não são, propriedades indesejáveis, né. A gente já fez estudos a respeito de algumas delas, e verificou que, por exemplo, elas têm violação de, levam à violação de positividade. Uma, aquela, o valor esperado do campo FII no vácuo, ele também, também é uma função que depende do calibre, tá. Então, a gente estuda uma abordagem, um pouco, uma abordagem alternativa, que é devido ao stroke, né, que, ao invés de estudar funções de Grimm de campos elementares, a gente estuda funções de Grimm de objetos invariantes de calibre. Tenta buscar física nesses objetos invariantes de calibre. Então, seguindo a prescrição de, na verdade, Freelich-Morke-Strock, né, formação FMS, a gente vai buscar versões e variantes de calibre para o campo de Higgs e para o campo de calibre, tá. Para o campo de Higgs, que seria o setor escalar da teoria, né, a gente tem esse objeto aqui, que é a invariante de calibre. Ele é um operador composto, tá. E, como vocês veem aqui, tem uma parte linear no campo H. Esse é um fato importante que a gente vai, explorou, né, e eu vou mostrar para vocês algumas consequências disso. E aí, tem toda a questão da renormalização, né, de operadores compostos, né, que vocês têm que introduzir todos os objetos que têm os mesmos números quânticos, né, na teoria, desde o início. Então, esse objeto aqui também tem os mesmos números quânticos do operador O e é invariante de calibre também. No setor vetorial, né, a gente quer descrever o campo A também através de objetos invariantes de calibre. Tem esse operador composto aqui. E esse operador composto aqui também tem uma parte linear no campo A. Também tem no campo Rho. Os outros objetos com os mesmos números quânticos que o V, que é o operador composto do V, são a derivada do F, que é, essencialmente, a parte transversa do campo A, e tem mais a derivada do campo B. Então, para estudar esse objeto aqui, por causa da renormalização, a gente tem que introduzir esses outros dois aqui também. Então, eu falei que aqueles objetos invariantes de calibre tem uma parte linear nos campos, né. Então, isso implica, por exemplo, que a função de dois pontos do campo A, ela tem uma parte aqui que é a função de dois pontos do campo H. Isso implica que a nível, em primeira ordem, no chamado tri-level, essas duas funções aqui têm o mesmo polo. O mesmo acontece para o V. Então, isso justifica, digamos, essa terminologia de que o O seria a versão invariante de calibre do campo H, e o V seria a versão invariante de calibre do campo A. Então, quando a gente introduz, desde o início, esses dois operadores, a gente ganha duas identidades de Word. e estão relacionadas à simetria da teoria, né. Uma delas é essa aqui, que ela é uma identidade integrada, que tem a equação de movimento do campo H, né. E esse termo aqui a gente consegue obter através do... Então, para introduzir esse operador O, a gente faz isso através de uma fonte, né. Então, sem introduzir desde o início esse operador, a gente não consegue escrever essa identidade de Word. Então, existe uma outra identidade de Word que é local, tá. E é essa aqui. Também é que se o ômega é a fonte associada àquele operador V, operador composto V. Então, essas duas identidades de Word implicam que... os fatores de renormalização dos operadores compostos, né, que a princípio, toda vez que você introduz um operador composto na teoria, ele vai ter o seu próprio fator de renormalização. Então, aquelas identidades de Word, elas implicam que esses fatores de renormalização dos operadores compostos são dados em função dos fatores de renormalização já existentes na teoria de Higgs, sem os operadores compostos. Ou seja, você não precisa introduzir nenhum... contra-termo novo, digamos assim. Giovanni, com licença, você tem mais cinco minutos, ok? Tá, ok, obrigado. Outra consequência dessa identidade de Word é que esse operador V tem dimensão anúmala nula, tá? Isso já é esperado, porque esse V, ele é uma... na verdade, ele é uma corrente conservada, né, nível clássico. E outra consequência dessas identidades de Word é que a parte longitudinal dessa função aqui, a função de dois pontos de V, ela é uma constante. Então, isso é uma condição necessária para que esse operador V descreva uma partícula vetorial massiva, é que a parte longitudinal seja uma constante. Então, só tem parte transversa. Ok, então eu falei que aqueles operadores têm uma parte linear nos campos, né? Então, a gente pode utilizar o chamado teorema da equivalência, né? Que diz o seguinte, né? Que se você tem duas teorias em que os campos estão relacionados dessa forma aqui, essas duas teorias levam aos mesmos elementos de matriz S, tá? Então, a gente pode aplicar esse teorema ao nosso modelo, né? Aqui está um pouquinho da prova, né? A gente usa um pouco de teoria que a gente conhece sobre cimento e a BRST para demonstrar, né? Então, digamos, você tem lá uma certa ação aqui, né? E tem uma certa função de partição em termos do campo FI, né? E aí você faz uma mudança de variável, né? Então, você ganha um jacobiano aqui, você reescreve essa ação em termos do campo FI barra, e esse determinante você pode reescrever através da introdução de novos gostos na teoria. Aí você faz isso, você acaba exponenciando esse determinante, e no final você chega nessa função de partição aqui que você tem uma ação efetiva em função do campo FI barra e dos gostos também. Então, essa nova teoria tem... Você pode... Tem um certo operador sigma, sigma, que é do tipo BRST, ele é nil potente, né? E essa ação efetiva, ela é invaliente por esse operador. Não só isso, você tem que a ação efetiva, ela é aquela ação anterior, só que agora é escrita em termos do campo FI barra, mas esse operador sigma atuando num certo funcional aqui. Então, ou seja, essa parte aqui, ela não vai influenciar na física. Então, acaba que a teoria é invaliente por causa disso. Então, a gente pode fazer isso para o modelo de Higgs, esse, né? Com os operadores compostos, e a gente obtém uma ação efetiva, né? Que tem uma parte, toda ela escrita em termos de objetos, invalência e calibre, que tem todas as características do modelo de Higgs, né? Que tem um campo vetorial com a massa, aqui tem um campo escalar com a massa também, aqui tem a interação entre esse campo escalar e com esse campo vetorial. Então, tem um campo vetorial e um campo escalar aqui. Teria mais um campo escalar que está relacionado com o Goldson, mas só que esse Goldson está aqui. E o que é esse S e esse W? São outros operadores do tipo BRST também. Então, a física também, por causa disso, o que está aqui, está na comologia trivial desses operadores. Então, a física não é alterada por esses termos que estão aqui. Só que quando você faz essa mudança de variáveis, acaba que essa teoria, dada em termos de ação efetiva, ela não é renormalizada. Então, isso é uma desvantagem. Você tem uma teoria escrita em termos de objetos em variantes de calibre, mas que não é renormalizada nesse caso. Então, algumas perspectivas futuras. Então, como eu falei, aquela teoria escrita em termos de objetos em variantes de calibre, ela não é renormalizada, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor essa teoria que surge. E compreender melhor como fazer o cálculo. Porque você tem uma versão que ela é renormalizável e uma outra que não é renormalizável. Só que existe uma relação entre as duas, né? Então, a gente está tentando estender essa abordagem para modelos de Riggs no Abeliano, no caso, o S2, e o caso S2 cross 1, né? Que seria mais perto do modelo padrão. Mas a gente vai fazer, eu tenho que fazer isso sem a introdução ainda de fernos. Porque os fernos complicam bastante o problema, né? Então, tem outra coisa. Nesses modelos tem uma simetria residual que a gente chama de simetria custodial, né? E também é uma coisa que a gente quer estudar mais. Então, seria isso. Obrigado pela atenção de todos. gostaria de agradecer a CAPES, a UERJ, né? Pelo financiamento, né? Ok. Muito obrigado, Giovanni. Parabéns aí pela apresentação. Vamos à sessão de perguntas. Alguém tem uma pergunta para o Giovanni? Professor Houdini? Ô, Giovanni. Oi. Uma coisa que não ficou muito clara na tua apresentação é que você também não mencionou. Qual a motivação física, afinal, de fazer esse estudo, né? Qual a importância disso, né? Você pode explicar um pouco qual a motivação física que é a importância? Sim, então. A quebra de ponta de simetria, né? Ela leva aquele valor esperado no vácuo, né? Do campo FI, né? Toda essa questão, né? A quebra de ponta de simetria está relacionada com isso, né? Com o valor esperado do campo FI, né? No vácuo. Só que essa quantidade, ela é dependente do calibre, né? E existem resultados não perturbativos apontando que esse valor esperado no vácuo, dependendo do calibre, ele é zero. Então, a gente traz uma formação invariante calibre. Isso, né? A gente quer fugir desse problema, né? A gente quer encontrar uma descrição que independe do calibre, que você tenha bósons vetoriais massivos, né? Mas isso sem passar por nenhum calibre, né? Ok, eu entendo isso, mas, por exemplo, quando você vai estudar quebra espontânea de simetria, etc., né? O que você utiliza para estudar, por exemplo, o que determina ou não o valor esperado no vácuo depender do calibre ou não? O que talvez... Isso parece bonitinho, tal, mas na prática, como é que se aplica isso, né? Eu vou calcular isso, por exemplo, no potencial efetivo, né? Que é o que a gente utiliza para estudar como que o parâmetro, o valor esperado no vácuo pode aparecer ou não na tua teoria, como que ele pode variar com os parâmetros. Vocês chegaram a fazer isso, né? Como que isso afeta, por exemplo, um potencial efetivo do modelo? A gente não estudou ainda o potencial efetivo da teoria, isso é até uma coisa que a gente está pensando em fazer. Pois é, isso que eu acho que é a coisa mais fundamental, né? Achar a quantidade em variante de calibre, tudo bem, mas você pode escolher também outros calibres, etc., mas como que o potencial efetivo exatamente acaba sendo afetado por esses resultados que vocês têm? Então, por exemplo, esse que eu escrevi aqui, você tem uma função de dois pontos de objetos em variante de calibre, né? Então, isso aqui é uma coisa que independe do calibre, né? Então, se você calcular essa quantidade e encontrar um polo numa massa, esse objeto vai ter associado a uma partícula escalar massiva, né? E isso aqui é uma quantidade que independe do calibre. Independe se o valor esperado no vácuo de Φ é zero ou não, né? Seria uma forma de você fugir desse problema, né? Tá, seria interessante vocês fazerem esse cálculo, por exemplo, o valor esperado. O teu parâmetro de ordem seria o quê? O O, hein? que vocês estão olhando para funções de correlação, né? Qual que seria o potencial efetivo desse cara e comparado com o potencial efetivo do valor esperado do campo escalar padrão? O que que... Qual é a diferença entre as duas coisas, né? Eu acho que seria uma coisa mais fundamental. Sim, só que tem toda essa questão da renormalização, né? Porque você pode escolher condições de renormalização de tal forma fazer essas funções serem zero, né? Você tem ainda essa liberdade a nível perturbativo, né? Então, essa é uma questão, né? É uma boa questão, né? Seria interessante isso dar o potencial efetivo mesmo para ver. Ah, mas isso não pode depender da condição de renormalização, né? Uma vez você fixou o calibre, etc., e sua formulação é de fato invariante de calibre. Eu não espero que o resultado vá depender de como você realiza a renormalização do teu modelo. Não pode também, né? Isso, mas perturbativamente, esse O aqui, o valor esperado, por exemplo, do O, ele é uma quantidade que você pode escolher condições de renormalização e fazer ele ser igual a zero. Então... É... Não sei, não sei, professor. Não sei, não sei. Mas o senhor... É, é verdade. A gente deveria estudar o potencial efetivo, né? É, enfim. Alguma coisa para vocês pensarem. Uhum, sim, sim. Está mutado, Rodolfo. Desculpa. Mais alguma pergunta? Acho que não, Giovanni. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Ok, valeu. Obrigado. Obrigado pela pergunta aí, professor. Obrigado.